Este vídeo será seu guia definitivo para a leitura de A Divina Comédia. E caso você já tenha lido o livro, pode ter certeza que este vídeo será um ótimo complemento para a sua leitura. Podem ter a certeza que este é um dos vídeos mais completos sobre A Divina Comédia aqui no YouTube. E ele está separado em três partes, sendo elas Inferno, Purgatório e Paraíso. Este vídeo será um guia para você de A Divina Comédia. OUso dizer que este é o vídeo mais completo sobre o Inferno de A Divina Comédia existente aqui no YouTube. Venha comigo, pois eu serei, assim como foi Virgílio Paradante, o seu guia para o Inferno. A Divina Comédia círculos, 3 vales, 10 fossos e 4 esferas. Essa organização foi baseada na teoria medieval de que o universo era formado por círculos concêntricos. O inferno foi criado da queda de Lúcifer do céu. Lúcifer teria caído em Jerusalém, a Terra Santa, portanto, ali está o portal do inferno. O inferno torna-se mais profundo a cada círculo, pois os pecados são mais graves. Portanto, os pecados menos graves estão logo no início, e os mais graves no final. Floresta Negra, Cantos 1 e 2 Da nossa vida, em meio da jornada, Achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Dizer qual era é cousa tão penosa, Desta brava espessura a asperidade, que a memória a relembra ainda cuidosa. Dante, sem saber ao certo como, perde-se em uma selva sombria, que é uma representação simbólica da perdição no pecado, onde a confusão é tão grande que a alma não se acha capaz de reencontrar o caminho certo. Uma vez perdido na selva escura, um homem só poderá escapar através do uso da razão do intelecto. Então Dante achou um monte, que representa no nível místico a ascensão da alma a Deus. Dante o subiu e logo apareceram três feras, Pantera, Leão e a Loba. A Pantera representa a incontinência, o Leão a violência e a Loba a fraude. Refletem níveis de gravidade de acordo com os conhecimentos do homem. Quanto mais se sabe, mais grave é o pecado. Então Dante encontra Virgílio, que é sua maior inspiração, para sair dali. Virgílio então propõe a Dante uma jornada pelo inferno, purgatório e paraíso. Finalizando-se o canto 1. No canto 2, Dante se acovarda e tenta desistir da jornada. Entretanto, Virgílio o impede e revela ter sido mandado por Beatriz, a amada de Dante, que saiu do céu e foi falar com ele, no limbo, para que o ajudasse. Então, Dante recupera sua coragem e é iniciada a sua hipopeia. Portões do inferno e lar dos covardes. Canto 3 Chegam os poetas à porta do inferno, na qual estão escritas terríveis palavras. Entram e no vestíbulo encontram as almas dos ignavos, que não foram fiéis a Deus, nem rebeldes. Seguindo o caminho, chegam ao rio Acheronte, onde está o barqueiro infernal Caronte, que passa as almas dos danados à outra margem, para o suplício. Treme a terra, lampejam a luz e Dante cai sem sentidos. Círculo 1 Limbo, canto 4 Eis voz escuto sonora e clara, honrai todos o altíssimo poeta, a sombra sua torna que ausentara. Quatro sombras notei, quando aquieta o rumor que a nós vinham, nos semblantes, nem prazer nem tristeza se interpreta. Dante é despertado por um trovão e acha-se na orla do primeiro círculo. Entra depois no limbo, onde estão os que não foram batizados, crianças e adultos. Mais adiante, num recinto luminoso, vê os sábios da antiguidade que, embora não cristãos, viveram virtuosamente. Os dois poetas descem depois ao segundo círculo. Círculo 2 Luxuriosos, canto 5 Decida esta arte ao círculo segundo, que o espaço menos largo compreendia, onde o pungir da dor é mais profundo. Lá estava Minos e feroz rangia, examinava as culpas desde a entrada, dava sentença como ilha e singia. No ingresso do segundo círculo está Minos, que julga as almas e designa-lhes a pena. No repleno desse círculo estão os luxuriosos, que são continuamente arrebatados e atormentados por um horrível turbilhão. Aqui Dante encontra Francesca de Rimini, que lhe narra a história do seu amor infeliz e adúltero. Círculo 3 Gulosos, canto 6 Latia com três falses temerosas, Cérbero, o cão multiface e furente, contra as turbas submersas criminosas. Sanguíneos olhos tem, o ventre ingente, barba esqualida, as mãos de unhas armadas rasga, esfola, atrasalha a triste gente. No terceiro círculo estão os gulosos, cuja pena consiste em ficarem prostrados debaixo de uma forte chuva de granizo, água e neve, e ser dilacerados pelas unhas e dentes de Cérbero. Entre os condenados Dante encontra Tiaco, Florentino, que fala com Dante acerca das discórdias da pátria comum. Círculo 4 Avarentos e pródigos Canto 7 Almas em cópia, nunca vista de antes, fardos de um lado e de outro, em grita em gente, rolavam com seus peitos ofegantes, batiam-se encontrando rigiamente, e gritavam depois, atrás voltando, por que tens, por que empurras loucamente? Pluto, que está de guarda à entrada do quarto círculo, tenta amedrontar a Dante com palavras irosas, mas Virgílio o faz calar-se, e conduz o discípulo a ver a pena dos pródigos e dos avarentos, que são condenados a rolar com os peitos grandes pesos e trocarem-se injúrias. Círculo 5 Rio Estige, A Ira e a Cidade de Diz Cantos 7, 8 e 9 Movendo a esquerda mão, a névoa escura, que lhe era em torno ao vulto, dissipava. Só este afã lhe altera a face pura. Ser ele, reconheci que o céu mandava. A Virgílio voltei-me, e mudo e quieto, ao aceno que fez, eu me curvava. Os poetas discorrem sobre a fortuna, e depois descem ao quinto círculo, e vão margeando o rio Estige, onde estão mergulhados os irascíveis e os assidiosos. Flejas corre com a sua barca para os dois poetas serem conduzidos, passando a Lagoa, a Cidade de Dite. No trajeto, encontram a Felipe Argenti, também florentino, que discute com Dante. Chegando às portas de Dite, os demônios não o querem deixar entrar. Virgílio, porém, diz a Dante que não lhe falte a coragem, pois vencerão a prova e que não há de estar longe quem o socorra. Dante, portanto, pergunta a Virgílio se havia já percorrido outra vez o inferno. Virgílio responde que já percorreu todo o inferno e narra como e quando. Na torre de Dite se apresentam, no entanto, as três fúrias e depois Medusa, que ameaçam a Dante. Virgílio, porém, o defende. Chega um anjo do céu que abre aos poetas as portas da cidade rebelde. Círculo VI, Heresia Canto X Na sombra os olhos tinha eu já fitado, altiva levantava a fronte e o peito, como em desprezo do infernal estado. Por entre as tumbas me levou direito, ao vulto o mestre com seu braço presto, dizendo-me, Sê claro em teu conceito. Caminhando os poetas entre as arcadas, onde estão penando as almas dos heresiarcas, Dante manifesta a Virgílio o desejo de ver a gente, nelas sepultadas e de falar a alguém. Nisto ouve uma voz chamá-lo, é Farinata de Gliuberti. Enquanto o poeta conversa com ele, é interrompido por Cavalcante Cavalcante, que lhe indaga por seu filho Guido. Continua Dante o começado discurso com Farinata, que lhe prediz obscuramente o exílio. Sétimo Círculo, Vale do Flegetonte, Violência Primeiro Vale, Vale do Rio Flegetonte, Violência contra o Próximo, Canto 12 O Rio Flegetonte é um rio de sangue fervente. Na sua margem estão algumas ruínas e o Minotauro de Creta, ainda na margem do rio. Um pouco mais à frente, correm as filas de centauros. Dentre eles destacam-se Kiron, Nesso e Folo. Os centauros estão armados com arcos e flechas, e atiram setas em todas as almas que se erguem do sangue, mais do que lhe destinou sua culpa. Os violentos contra pessoas e seus bens estão mergulhados no rio de sangue daqueles que oprimiram. Quanto mais grave o crime, maior a parte imersa. Os tiranos mantêm acima da superfície somente as sobrancelhas. Eles atentaram contra a vida e contra os bens de suas vítimas. Os assaltantes dentro do rio têm apenas o peito de fora. Eles são punidos por terem praticado violência contra os bens de suas famílias. Os homicidas só mantêm fora a cabeça. Segundo vale, vale da floresta dos suicidas, violência contra si mesmos. Canto 13 Os violentos contra si mesmos, ou suicidas, são transformados em árvores sombrias e retorcidas. Por todo lado ouvem-se gritos lamentosos. Quando os pecados chegam e caem na selva, são transformadas em sementes, crescendo até tornarem-se árvores silvestres. A folhagem não era verde, mas escura. Os ramos não eram lisos, mas nodosos e torcidos. Não frutos, mas espinhos venenosos. É onde estão os ninhos das arpias citadas na Eneida, principal obra de Virgílio, que se alimentam das suas folhas, causando dor e sangramento nas árvores. Aqui também estão os esbanjadores, violentos contra os próprios bens, que são eternamente perseguidos por cadelas famintas que representam a pobreza e o desespero. Os violentos contra Deus são condenados a jazer num deserto de areia quente, onde chovem chamas de fogo, o areal. Estéreo e sem vida é o oposto do mundo criado por Deus, que é um mundo que desejaram ter em vida, rejeitando tudo o que Deus lhes oferecera, preferindo dar maior valor às coisas materiais. Aqui chove chamas sobre a terra areenta. Existem quatro tipos de violentos contra Deus. Blasfemadores, os violentos contra a palavra de Deus, que jazem deitados no chão em maior sofrimento. Intelectuais, os violentos contra o espírito de Deus, que ficam espremidos uns sobre os outros. Sodomitas, os violentos contra a natureza de Deus, condenados a correr pelo deserto, sem rumo, e se pararem, são condenados a permanecer no mesmo lugar por mil anos. Usurários, os violentos contra a sabedoria de Deus, que jazem sentados nas chamas. Cachoeiras de Sangue, cantos 15, 16 e 17. Aqui brota o rio Flegetonte, cujas águas passam pelo deserto e a floresta. Suas margens são de pedra. Dante e Virgílio caminharam pelas margens para não se queimarem. A passagem para o próximo círculo, que está no fundo do vale, sendo feito de pedra. Também no fundo está a cachoeira contida pelo dique de Flegetonte. O vapor do regato condensa-se por cima, salvando-o do fogo, a água e as margens. Há uma multidão de almas que está ao longo do dique. Dentre elas está Bruneto, que conversa com Dante. Também estão por lá outros conhecidos de Dante. Enquanto isso, os dois poetas montam no gigante Gerião para atravessar o rio de Sangue e ir para o oitavo círculo. Tal Gerião, enfim, no fundo para, ao pé da penedia alcantilada. Livre do peso, já que carregara, sumiu-se como seta disparada. Oitavo círculo, o Malebolge, Fraude Este círculo chama-se Malebolge. É todo em pedra e da cor do ferro, assim como a muralha que o cerca. Aqui estão os fraudulentos. Este círculo está dividido em dez fossos, ou bólgias, semelhantes aos fossos que defendem certos castelos. Os fossos estão ligados entre si por pontes. É descrito do canto 18 ao 30. Primeira bólgia. Os rufiões e sedutores são continuamente açoitados por demônios. Eles exploram as paixões dos outros, controlando-os para servir a interesses próprios. Aqui são eles que são levados, com chicotadas, a cumprir o desejo dos demônios. Aqui está Venedico, Cacianimico e Jazão. É descrito até a metade do canto 18. Segunda bólgia. Os aduladores e lisonjeiros estão submergidos em um fosso de fezes e esterco. Em vida, eles exploravam os outros ao tirar proveito de seus medos e desejos. Sua arma é a linguagem fraudulenta, através de raciocínios falsos que destroem a comunicação entre as mentes. Eles estão imersos nas próprias fezes, a sujeira que deixaram no mundo. Aqui está Alessio, Intermineide, Luca, Medéia e Izifila. É descrito a partir da metade do canto 18, finalizando neste canto. Terceira bólgia. Os simoníacos, traficantes de artefatos sagrados, estão enterrados de cabeça para baixo e as suas pernas são assadas por velas. Esta é a punição aplicada aos assassinos de aluguel pelas leis da República Florentina. Os buracos se assemelham a fontes de batismo. Os simoníacos, que perverteram a igreja, são batizados ao contrário. Em vez de óleo, é o fogo aplicado aos pés. Vários condenados ocupam o mesmo buraco onde são empilhados, ficando apenas o mais recente com as pernas de fora. Aqui está o Papa Nicolau III, o maior simoníaco, fato demonstrado pela altura das chamas nos seus pés. Inicialmente, Nicolau confunde Dante com o Papa Bonifácio VIII. Quando a confusão é esclarecida, Nicolau diz a Dante que prevê a condenação por simonia de Bonifácio VIII e do Papa Clemente V, um Papa ainda mais corrupto. É descrito no canto XIX. Quarta Bolja Os adivinhos têm a cabeça torcida, voltada para as costas, de forma que não conseguem olhar para frente. Segundo Dante, as lágrimas molham suas nádegas. É a punição por alegarem saber o futuro que somente Deus sabe. Aqui está Tiresias, Manto, Eurípilo, Miguel Scoto e Guido Bonatti. É descrito no canto XX. Quinta Bolja Os corruptos estão submergidos em um lago de espesso piche fervente. Os que tentam ficar com a cabeça acima do caldo, são torturados por demônios, que os dilaceram. Em vida, os corruptos tiraram proveito da confiança que a sociedade depositava neles. No inferno, estão submersos em caldos, escondidos, pois suas negociações eram feitas às escondidas. Os demônios e o significado literal dos nomes que habitam o quinto fosso são malacoda, malvada cauda, calcabrina, pisa-neve, alitino, asa é baixa, cagnatzo, focinho de cão, barbaritia, barba crespa, libicoco, libiano, dragnatzo, dragão feio, graficane, esfola cães, siriato, porcalhão, farfarelo, duende, rubicante, vermelho, e escarmiglione, cabelo bagunçado. A ponte que liga o quinto fosso ao sexto, conforme malacoda explicou a Virgílio, desmoronou há 1266 anos, a contar da época em que o poema se passa, quando Jesus morreu. Por isso, os demônios sob ordens de malacoda, levam Dante e Virgílio por outro caminho que dá para o sexto fosso. Nesse fosso, encontra-se Ciampolo, que é pego pelos demônios fora do piche, e os enganam dizendo que iam entrar outros companheiros que, de vez em quando, também ficavam fora do caldo. Mas ainda consegue fugir dos demônios e mergulhar novamente no piche, o que provoca uma briga entre os demônios. Ciampolo também revela a existência de Frei Gomita. Os demônios começam a perseguir Dante e Virgílio, responsabilizando-os pela briga, mas eles conseguem escapar antes de serem pegos, indo para o sexto fosso, para onde os demônios não puderam acompanhá-los, pois não podem sair do quinto fosso. É descrito no canto 21 e 22, acabando no início do canto 23. Sexta Bolgia Os hipócritas estão vestidos com roupas brilhantes, atraentes, porém pesadas como chumbo. Este é o peso que não sentiram na consciência ao fazerem maldades. No inferno, sentem o peso de seu falso brilho. Aqui estão os frades Catalano e Loderingo. É descrito no início do canto 23 e acaba no início do canto 24, onde Dante e Virgílio têm de escalar uma ruína que vai para o sétimo fosso. Nesse fosso está Caifás, o sacerdote que condenou Jesus, que fica crucificado no chão, sendo pisoteado pelos outros condenados, sofrendo as mesmas dores que Cristo sofreu. Sétima Bolgia Os ladrões têm seus corpos roubados constantemente por serpentes e outros répteis monstruosos que os atravessam e os desintegram, roubando seus traços humanos. É a punição por terem se apoderado do que não era seu, sendo que agora as serpentes se apoderaram de suas próprias identidades. Aqui está Agnel, um nobre florentino que aparece inicialmente como uma alma humana, mas depois Cianfa Deidonati. Um outro nobre florentino se mescla com Agnel. Cianfa aparece pela primeira vez como um réptil de seis patas. Puccio Sincato é outro nobre florentino. Puccio é o único que não se transforma em serpente durante a visita de Dante. É descrito do início do canto 24 ao canto 25. Oitava Bolgia Os maus conselheiros estão envoltos por chamas, oceanos de lava e uma tempestade de raios contínua. Em vida, eles induziram outros a praticar a fraude. O fogo que os atormenta também oculta os conselheiros da fraude, pois o pecado deles foi cometido escondido. E como pecaram com suas línguas, agora a fala só pode passar pela língua da chama furtiva. Aqui está Ulisses e Diomedes. É descrito do canto 26 ao canto 27. Nona Bolgia Os semeadores de discórdia são esfaqueados pela espada de um demônio, que os pune e causa mutilações em partes do corpo representativas do tipo de discórdia que provocaram. Eles estão com as entranhas para fora, aparecendo seus estômagos. Alguns têm a cabeça cortada, outros os braços e as pernas, outros a língua, as orelhas ou o nariz. Existem três tipos de semeadores de discórdias. Criadores de cismas religiosos, instigadores de conflitos sociais e semeadores de desunião familiar. Aqui está Gary Delbello e Bertrand de Born. É descrito do canto 28 até o início do canto 29. Décima Bolgia Pecadores que cometeram qualquer tipo de falsificação jazem cobertos por todo tipo de doença e pestilência. Em nossa sociedade, eles podem representar aqueles que falsificam remédios e comida, os que constroem prédios e casas com materiais de baixa qualidade e etc. Aqui são seus corpos que se tornam falsos ao apodrecerem, cobertos por enfermidades que, segundo Dante, exalam um fedor insuportável. Existem quatro tipos de falsificadores aqui, sendo eles alquimistas que são inchados pela hidropicia, simuladores que são atacados pela lepra e pela sarna, falsos que são transformados em loucos e mentirosos, atacados por uma febre ardentíssima e pela sede eterna. É descrito do início do canto 29 ao 30. E quando queira o acaso que a torpeza, de iguais debates se ofereça em sejo, de que eu esteja ao teu lado faz certeza, que é ter querendo ouvi-los, viu desejo. Nono Círculo Lago Cócito Traição Gigantes obstruem a passagem do oitavo círculo para este. Estão acorrentados em poços congelados. É a punição por em vida terem se revoltado contra Júpiter para os romanos ou Zeus para os gregos. Os gigantes são Nimrod, Efialtes, Briareu, Encélodo, Egeon e Anteu. Anteu ajuda Dante e Virgílio a irem para o próximo círculo. Carregando-os nas mãos e colocando-os lá. O nono círculo é o Lago Cócito, que está congelado, o lago das lamentações que fica no centro da terra e é formado pelas lágrimas, dos condenados e pelos rios do inferno que nele desagam seu sangue. No Cócito estão imersos os traidores, representados por Lúcifer, o traidor de Deus, que aqui reside. Os traidores distribuem-se em quatro esferas diferentes, dependendo da gravidade da traição cometida. As esferas chamam-se Caina, Antenora, Ptolomeia e Judeca. O canto 31 descreve Dante e Virgílio descendo a este círculo. Do canto 32 ao 34 é descrito o nono círculo. Esfera de Caim É onde são punidos os traidores de seus parentes. Aqui as almas permanecem submersas com apenas o tórax e a cabeça fora do gelo. Seu nome tem origem no personagem bíblico Caim, que matou seu irmão Abel por causa da inveja. Esfera de Antenora Aqui são punidos os traidores de sua pátria ou partido político. As almas ficam submersas no nível do pescoço, com apenas suas cabeças fora do gelo. O nome foi tirado de Antenor, o príncipe troiano que traiu o seu país ao manter uma correspondência secreta com os gregos. Antenora e Ptolomeia são descritos no canto 32 e 33. Esfera de Ptolomeia Aqui são punidos os traidores de seus hóspedes. As almas estão presas no gelo do lago apenas com o rosto para fora de forma que, quando choram, suas lágrimas congelam e cobrem seus olhos. O nome origina-se do personagem bíblico Ptolomeu, onde o capitão de Jericó convida Simão e seus dois filhos ao seu castelo e lá, traiçoeiramente, os mata a sangue frio. Pois quando Simão e seus filhos haviam bebido bastante, Ptolomeu e seus homens se levantaram e sacaram de suas armas e chegaram até Simão na sala de ceia e o mataram. E mataram também seus dois filhos e parte dos seus servos. Aqui está o conde Ugolino de la Geradesca e o arcebispo Rogério. Esfera de Judeca Aqui estão aqueles que, em vida, traíram seus mestres e reis. Eles sofrem intensamente por estarem submersos totalmente no gelo do cócito, conscientes para a eternidade. Segundo Dante, alguns estão deitados, outros encolhidos e outros de cabeça para baixo. Aqui reside Lúcifer, também preso no gelo até o meio do peito, peludo, com enormes asas que possuem membranas como a dos morcegos no lugar de penas. Provocam vento sentido por toda a esfera. Ele tem três cabeças e, com cada uma delas, morde um dos três maiores traidores da história, Judas, Brutus e Cássios. O nome da esfera vem de Judas, o traidor de Jesus Cristo. É descrita no canto 34, finalizando o inferno. Este é o vídeo mais completo que você verá sobre o Purgatório de A Divina Comédia aqui no YouTube. Eu serei o seu guia, assim como Virgílio e Beatriz foram para Dante, nesta subida árdua e incansável, porém recompensadora, pelo Purgatório. A Divina Comédia Esta é a criação mais original de Dante, pois, ao contrário do inferno e do paraíso, com sessões imaginadas por diversas religiões, o Purgatório, na época em que a Divina Comédia foi escrita, era um novo dogma da Igreja Católica. Segundo Dante, o Purgatório é um espaço intermediário, que se encontra na porção austral do planeta, onde existe uma única ilha com uma grande montanha no centro, que sobe até alcançar os céus, o Monte Purgatório. O Purgatório seria uma montanha composta por círculos ascendentes, os terraços ou cornijas, reservados àqueles que se arrependeram em vida de seus pecados e estão em processo de expiação destes. No Purgatório, as almas assistem às punições das outras almas que, por pecarem mais intensamente, foram para o inferno. Antes dos sete terraços onde as almas espiam seus pecados, está o Antipurgatório, onde ficam as almas que se arrependeram no último instante. O Antipurgatório é dividido em três degraus. Antipurgatório, cantos 1 a 5 Do engenho meu a barca as velas solta, para correr agora em mar jucundo, e ao despiedoso pego a popa volta. Aquele reino cantarei segundo, onde pela alma a dita é merecida, dir ao céu livre do pecado imundo. Saindo do inferno, Dante respira novamente o ar puro e vê fulgentíssimas estrelas. Encontra-se na ilha do Purgatório. O guardião da ilha, Catão Uticense, pergunta aos dois poetas qual o motivo da sua jornada. Ele os instrui, depois, relativamente ao que devem fazer, antes de iniciar a subida do monte. Estão os poetas ainda na praia, incertos em relação ao caminho, quando chega uma barca, guiada por um anjo, da qual saem almas destinadas ao Purgatório. Uma delas, o músico Kaseya, amigo de Dante, a convite do poeta, começa a cantar uma de suas canções. Dante e Virgílio e as almas ficam a ouvir o canto harmonioso. Sobrevém, porém, o severo Catão, que as repreende e as almas fogem para o monte. Os dois poetas se aprestam a subir o monte. Enquanto estão procurando o lugar onde a subida seja mais fácil, vem um grupo de almas que lhes vem ao encontro. Perguntam a elas onde seria a subida. Uma das almas se dá a conhecer a Dante. É Manfredo, rei de Nápoles e da Sicília. Ele narra como morreu, pedindo adeus na hora extrema. Estão juntas com ele as almas dos que foram inimigos da Santa Igreja. Seguindo os conselhos recebidos, os poetas, através de um caminho apertado e difícil, sobem ao primeiro salto. Virgílio explica a Dante que, encontrando-se em hemisfério antípoda àquela terra, o sol gira em direção contrária. Vendo muitas almas recolhidas à sombra de um rochedo e aproximando-se a elas, Dante reconhece o seu amigo Belacqua. Aí estão os espíritos preguiçosos dos que esperaram para arrepender-se o termo da vida. Prosseguindo, os dois poetas à sua viagem encontram uma multidão de almas que se aproximam deles, depois de terem percebido que Dante é vivo. São espíritos de pessoas que saíram da vida por morte violenta, mas no fim se arrependeram e perdoaram a seus inimigos. Vale dos Governantes Cantos 6 a 9 Dante promete às almas que a ele se recomendaram que não se esquecerá delas quando voltar ao mundo dos vivos. Os dois poetas encontram o poeta Sordeio, o qual, ao ouvir o nome da sua pátria, Mantua, abraça o mantuano Virgílio. Esse episódio move Dante a uma violenta invectiva contra as divisões e as guerras internas que devastam a Itália. Sordeio, ao saber que aquele que abraçou é Virgílio, lhe faz novas e ainda maiores demonstrações de afeto. O sol está próximo ao ocaso e ao purgatório não se pode subir à noite. Guiados por Sordeio, os dois poetas pararam num vale, onde residem os espíritos de personagens que, no mundo, desfrutaram de grande consideração e que somente no fim da vida elevaram seu pensamento a Deus. No começo da noite, dois anjos descem do céu para expelir a serpe maligna que quer entrar no vale. Entre as sombras que se aproximam dos poetas, Dante reconhece Nino Visconti, de Pisa. Conrado Malaspina pede a Dante notícias de Lunidiana, sua pátria. Dante responde elogiando a sua família. Ao despontar do novo dia, Dante adormece e, no sono, é transportado por Luzia até a porta do purgatório. Aproximam-se da entrada e aqui um anjo abre-lhes a porta. Depois de ter gravado na testa de Dante, 7 PP. Terraço 1, O Orgulho, cantos 10 a 12 Passado estando limiar da porta, das paixões pelo excesso desusada, que reta faz supor a estrada torta, pelo estrondo sentir que era cerrada. Se atrás volvesse os olhos, qual seria a desculpa da falta perpetrada? Os dois poetas sobem ao primeiro compartimento do purgatório, cuja escarpa é de mármore, no qual estão esculpidos vários episódios de humildade. Eles os observam e, no entanto, veem em sua direção várias almas curvadas sob o peso de grandes pedras. São as almas dos que no mundo foram soberbos. Virgílio pergunta às almas que purgam o pecado da soberba qual é o caminho para subir ao segundo compartimento, e uma delas dá a indicação requerida. Humberto Aldobrandeschi dá-se a conhecer e falar com Dante, que depois reconhece Oderize de Grubio, pintor e gravador. Oderize dá-lhe notícias de Provenzano Salvani, que está junto com eles. Os dois poetas continuam a viagem. No pavimento do círculo estão pintados vários exemplos de soberba castigada. Um anjo vem junto dos poetas e os guia até a escada que sobe ao compartimento sucessivo. Com a asa, depois, apaga da testa de Dante um dos PP. Ó louca aracne, tua face aflita. De aranha parte entre os destroços estava. Da teia, origem da fatal desdita. Não mais a tua imagem culminava. Num carro foges, robôã cruento. A fúria popular que te assombrava. Terraço 2 – A Inveja Cantos 13 e 14 Chegam os poetas ao segundo compartimento, no qual estão os pecadores que espiam o pecado da inveja. Os invejosos têm os olhos colados com um fio de arame. Entre eles está Sápia, Senhora de Siena, com a qual Dante fala. Dante conversa com outras almas de invejosos, respondendo o poeta a uma pergunta de Renieri de Calboni. Intervém Guito del Duca, imprecando contra as cidades de Toscana e lamentando, depois, a degeneração das famílias nobres de Romanha. Os poetas ouvem vozes que lembram episódios nos quais o pecado da inveja foi castigado. O céu vos chama, em torno de vós gira. Esplendores eternos vos mostrando, mas a vista enlevada a terra mira. E quem vê tudo, então, vai castigando. Perraço 3 A Ira Cantos 15 e 16 Caindo à noite, os dois poetas chegam ao terceiro compartimento. Aí Dante, em êxtase, vê exemplos de manuzetude e misericórdia. Voltando a si, encontra-se imerso num fumo que obscurece o ar e impede a visão. Sempre ao lado de Virgílio, Dante continua a viagem. Denso fumo envolve os iracundos. Entre eles está Marco Lombardo, o qual lamenta os tempos, que eram bons e agora ficaram maus. Dante pergunta de que depende essa mutação. E Marco responde que a corrupção dos tempos novos procede do mau governo do mundo, especialmente da confusão entre o poder espiritual e o poder temporal. Do fumo, a densidão se torna rara. Branqueja o dia, devo já partir-me. Que a apresentar-se, o anjo se prepara. Assim falando, mas não quis ouvir-me. Terraço 4 A preguiça Cantos 17 e 18 Saindo do denso fumo, Dante, novamente em êxtase, vê exemplos de ira punida. Tornando-o a si, vê um anjo que está perto da escada do qual compartimento. Os dois poetas continuam a subir. Sobrevindo, porém, à noite, param e Virgílio explica ao discípulo que o amor é o princípio de todas as virtudes e de todos os vícios. Virgílio continua a falar sobre o amor. No entanto, as almas dos preguiçosos vão passando diante dos poetas. Lembrando exemplos da virtude contrária à preguiça e depois de punição da preguiça. Uma das almas dá-se a conhecer a Dante é o Abade de Zeno, em Verona. Dante cai em profundo sono. Depois daquela greia estando afastado, tanto que eu divisá-la não podia, de nova ideia a mente foi tomada. Outras surgindo após de Romaria e tanto de uma em outra vagueava, que pouco a pouco o sono invadia e o pensamento em sonho se mudava. Terraço 5 Avareza e Abundância Cantos 19 a 21 Chegada essa hora em que o calor diurno não mais da lua a frigidez aquece, pela terra vencida ou por Saturno, quanto ao geomante fúlgida aparece a fortuna maior lá no oriente, donde rápida a noite se esvaece. Sonhando, vi mulher balbuciente, que vesga, era nos olhos, nos pés torta, de mãos truncadas e de tés palente. No sono, Dante tem uma visão misteriosa. Acordando, conta a Virgílio, o qual a explica. Sobem, depois, os poetas ao quinto compartimento, no qual se purificam os avarentos debruçados no chão. Entre eles está o Papa Adriano V, o Tobuano de Fieschi, que lhe pede que a recomende a sua sobrinha Aládia. Os dois poetas ouvem uma alma recordar exemplos de pobreza honesta e da generosidade bem-fazeja. É Hugo Capetto, fundador da Casa dos Reis da França, o qual censura asperamente os seus descendentes. Ouve-se, no entanto, tremer o monte e cantar glória in excelsis Deo. Enquanto os dois poetas continuam no seu caminho, uma alma se aproxima deles. É o poeta latino Estácio, o qual explica que o abalo do monte, que se deu pouco antes, foi sinal de que, purificado dos seus pecados, ele pode subir ao céu. Sabendo o que está falando com Virgílio, Estácio demonstra-lhe o seu afeto. Terraço 6 Agula Cantos 22 a 24 O anjo atrás já tínhamos deixado, que para o sexto círculo nos guiava, um pé na fronte havendo-me apagado, e a turba que a justiça desejava, tinha dito Beate docemente, com sítio e, após tais vozes, se calava. Subindo ao sexto compartimento, Estácio diz a Virgílio que, não pelo pecado da vareza, mas pela sua prodigalidade, teve de ficar muito tempo no quinto compartimento, e, por não ter declarado publicamente a sua conversão ao cristianismo, precisou ficar muito tempo no quarto compartimento. Virgílio informa a respeito de muitos ilustres personagens da antiguidade que estão no limbo. Chegando, os poetas, no sexto compartimento, encontram uma árvore cheia de pomos perfurados, da qual saem vozes que louvam a virtude da temperança. No sexto compartimento, estão as almas dos gulosos. Elas são atormentadas pela fome e pela sede. Dante descreve a sua horrível magreza. O poeta reconhece o seu parente, Florence Donate, o qual louva a sua viúva, Nélia, e repreende a impudicícia das mulheres florentinas. Florence mostra a Dante outras almas de gulosos, entre as quais a de Bonadjunta de Luca, que prediz ao poeta que se enamorará de uma mulher da sua cidade, e louva o estilo da poesia. Procedendo, os poetas encontram outra árvore, e ouvem outros exemplos de intemperança castigada. Terraço 7 A Luxúria Cantos 25 a 27 Subindo por estreita senda, do sexto ao sétimo e último compartimento, Dante pergunta a Virgílio como podem emagrecer as almas que não precisam de alimento. Responde-lhe Virgílio antes e depois Estácio. Este fala da geração do corpo do homem, da alma que nele Deus infunde, e da maneira de existência depois da morte. O compartimento no qual acabam de chegar está cheio de flamas, nas quais estão se purificando as almas dos luxuriosos. Entre os luxuriosos e os que pecaram contra a natureza, Dante encontra o poeta Guido Guinicelli, ao qual exprime a sua profunda admiração. Guido lhe aponta o poeta provençal Arnold Daniel, que o saúda em versos provençais. Tão cortês vosso rogo é, que, escutando, encobrir não quiser ao poderia. Arnold sou, que choro e vou cantando, triste os erros passados meu lamento, e o fausto dia estou ledo esperando. E peço-vos pelo alto valimento, que da escada a eminência ora vos guia, que em tempo vos lembreis do meu tormento, e, após, ao fogo apurador se envia. Para chegar à escada que do sétimo e último compartimento leva ao cima do monte, Dante é obrigado por um anjo a atravessar as flamas. Pouco depois de ter começado a subir, o ar escurece e sobrevém à noite. Paron e Dante, cansado, adormece. Despertado pela madrugada, os poetas recomeçam a subir, chegando ao paraíso terrestre. Paraíso terrestre, cantos 28 a 33. Vagar já nos recessos desejando Da selva divinal Vívida e espessa Que ao novo dia O lume faz mais brando Daquela encosta A me afastar Dou pressa Pela veiga Minho interno A passo lento Doce aroma Sentido Que não cessa O poeta descreve a beleza do paraíso terrestre. Chegam Dante, Virgílio e Estácio perto de um rio que os impede de prosseguir. Do outro lado do rio aparece uma mulher de maravilhosa beleza que discorre a respeito da condição do lugar resolvendo as dúvidas que Dante lhe propõe. Da floresta aparece um súbito esplendor. Dante vê avançar uma procissão de espíritos bem-aventurados em cândidas vestes e no fim da procissão um carro tirado por um grifo. Ouve-se um trovão e o carro e o grifo param. Acolhida festivamente pelos anjos e pelos bem-aventurados desce do céu Beatriz a divina sabedoria e pousa no carro. Nisto Virgílio que representa a humana sabedoria desaparece. Ela dirige-se a Dante e lhe exprobra os seus desvios. Dante chora e os anjos se compadecem dele. Beatriz dirigindo-se a eles e expõe mais particularmente quais foram as suas faltas depois da sua morte. Beatriz continua repreendendo a Dante o qual confessa os seus pecados. Matilde o mergulha então no rio Létis. Depois as sete damas que participavam da procissão as quatro virtudes cardinais e as três virtudes teologais o levam até Beatriz pedindo a ela que se desvele diante do seu fiel. Beatriz tira o véu. Dante olha com amor a Beatriz no entanto o carro seguido pela procissão dos bens aventurados se move em direção a uma árvore elevadíssima e despida de folhagem. O grifo ata o carro à árvore e esta logo cobre-se de flores. o poeta adormece. Ao despertar vê Beatriz rodeada das sete damas sentada ao pé da árvore. Acontecem depois no carro fatos maravilhosos que causam ao poeta surpresa e medo. Beatriz anuncia com linguagem misteriosa que brevemente aparecerá quem libertará a igreja e a Itália da servidão e da corrupção. Impõe-lhe que escreva o que viu. Pede depois a Matilde que o mergulhe nas águas do rio Eunoé. Dante depois da imersão sente-se mais forte e disposto a subir as estrelas. Esse doce licor que não sacia eu cantara leitor se desse em sejo da página uma parte linda vazia. Mas porque todas ocupadas vejo e ao meu segundo cântico aplicadas da arte o freio me tolhe esse desejo como de planta as folhas renovadas. Mais frescas na ástia mostram-se mais belas por o sair das águas consagradas pronto a amelar as lúcidas estrelas. E é com essas palavras que vemos Dante subir até o paraíso e pondo fim assim no trigésimo terceiro canto do purgatório e terminando assim esta parte da história. Esse é o vídeo mais completo que você verá sobre o paraíso de Dante aqui no youtube lembrando que este é uma continuação de outros vídeos sendo estes o inferno de Dante e o purgatório de Dante agora venha comigo pois conheceremos todas as esferas celestes do paraíso Abertura Depois de uma ascensão a partir do topo do monte purgatório, Beatriz guia Dante através das nove esferas celestes do paraíso. Estas são esferas concêntricas, semelhante à cosmologia aristotélica e ptolomaica. Dante admite que esta visão do céu é a limitação de que seus olhos humanos conseguem enxergar. Assim, a visão do paraíso encontrado nos cantos é a visão pessoal do próprio Dante, ambígua na sua construção verdadeira. As almas são atribuídas ao ponto do céu que se encaixa com a sua capacidade humana de amar a Deus. Deve ser lembrado no esquema de Dante que todas as almas no céu estão em algum nível sempre em contato com Deus. Enquanto as estruturas do inferno e do purgatório foram baseadas em diferentes classificações de pecado, a estrutura do paraíso é baseada nas quatro virtudes cardinais e nas três virtudes teologais. Paraíso terrestre, canto 1 A glória de quem tudo, aos seus acenos, move, o mundo, penetra e resplandece, em umas partes mais, em outras menos, no céu onde sua luz mais aparece, portentos vi que referir, tornando, não sabe ou pode quem a terra desce. Invocando Apolo, o poeta conta como do paraíso terrestre ele e Beatriz se alçaram ao céu, atravessando a esfera do fogo. Beatriz explica-lhe como pode vencer o próprio peso e subir. É atraído pelo invencível amor. Segundo as teorias de Ptolomeu, Dante põe a terra imóvel no centro do universo e em redor dela, em órbitas concêntricas, os céus da lua, de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, a oitava esfera, que é a das estrelas fixas, a nona, o primeiro móvel, e finalmente o Impírio, que é imóvel. Transportado pela força que faz rodar os céus e pela luz sempre crescente de Beatriz, Dante eleva-se de um céu para outro, e em cada um deles aparecem-lhe os espíritos bem-aventurados, que, quando vivos, possuíram a virtude própria do respectivo planeta. Lua, cantos 2 a 4 Vós, que raros, há tempo a vez o colo, erguido ao pão dos anjos que a alimenta, mas não sacia no terráqueo solo, a vossa nau guiai de medo isenta, no salso argento após a minha esteira, enquanto água ao seu suco ainda apresenta. Os dois sobem à lua e exortam aos leitores, Dante pergunta a Beatriz se as manchas da lua dependem da maior ou menor densidade do astro, Beatriz confuta o erro, todos os astros são iluminados pela virtude que do primeiro móvel se difunde aos céus sotopostos, na lua a virtude é menor que nos outros céus. Na lua estão as almas daqueles que não cumpriram plenamente seus votos religiosos, aparece ao poeta a alma de Picarda Donati, que resolve uma dúvida sua sobre o contentamento dos espíritos bem-aventurados, narra-lhe como foi violentamente tirada do mosteiro, indica-lhe a alma da Imperatriz Constança. Duas dúvidas agitam o espírito do poeta, a primeira é relativa à doutrina platônica, segundo a qual todas as almas voltam para as estrelas de onde saíram, a outra se a violência tolhe a liberdade, como pode ser justo que as almas forçadas a romper os votos tenham desconto de glória? Beatriz responde a primeira dúvida, restringindo o sentido da doutrina platônica. Relativamente, a segunda diz que aquelas almas não consentiam no mal, mas não a repararam, voltando ao claustro, quando tiveram possibilidade de fazê-lo. Continuando no discurso do canto anterior, Beatriz explica a Dante que o voto é um pacto entre o homem e Deus. Pode mudar-se a matéria do voto, mas deve ser substituída com oferecimentos de maior mérito. Beatriz lamenta a leviandade dos cristãos. Mercúrio, canto 5 a 7 Beatriz e Dante voam depois para a esfera de Mercúrio, onde estão as almas dos homens que viveram uma vida digna, adquirindo fama no mundo. A alma do imperador Justiniano, fala ao poeta, narra-lhe a história do império, de Enéas, a César, a Tibério, a Tito, a Carlos Magno, para mostrar-lhe a santidade da autoridade imperial. Diz-lhe que no céu de Mercúrio estão os espíritos daquele que se forçaram para conseguir fama imortal. Discorre-lhe acerca de Romeu, que administrou a corte de Raimundo Beranguer, conde de Provença. Desaparecem os bem-aventurados cantando. Beatriz explica como a crucificação de Cristo restituiu ao homem a dignidade perdida, a liberdade que lhe foi conferida por Deus. Os anjos e os homens, por sua natureza, são livres e imortais. O homem, porém, pecando, abusou de sua liberdade e deformou a imagem de Deus que tinha em si. Não podia reparar a falta por si mesmo, pois não podia humilhar-se tanto quanto Adão, em seu orgulho, quis subir. A Deus convinha o perdoar ou punir. Na sua sabedoria infinita, Deus perdoou e puniu no mesmo tempo. Puniu a humanidade em Jesus Cristo e nele a fez novamente livre. Vênus, cantos 8 e 9 Ah, mortais iludidos, raça ímpia, que em pensamentos fatos se engolfando, do bem supremo os corações desvia. Eis outro vi pra mim se encaminhando, de aprazerme a vontade anunciava, o brilho da luz sua acrescentando. Dante e Beatriz elevam-se à estrela de Vênus, onde estão os espíritos daqueles que, outrora, foram propensos às paixões amorosas. Encontram com Carlos Martelo, o qual, referindo-se à índole mesquinha de seu irmão Roberto, explica-lhe como se dá que de um bom pai possa nascer um filho mau e, enfim, quanto providencial é a natureza nos seus decretos, e quão vaidosos são os homens que não lhe seguem as indicações. Depois de Carlos Martelo, fala Dante com Nizza de Romano, irmã do tirano Etzelino, prediz-lhe iminentes desventuras na marca de Treviso e de Pádua, e uma negra traição do bispo de Feltre. Foco de Marcelia manifesta-se a Dante e lhe indica a alma resplandecente de Raabe, que forneceu os hebreus na conquista da Terra Santa. Ao final do canto, vemos invectivas contra Florença e contra a Cúria Romana. O poder inefável e primeiro, o filho a contemplar com amor sublime, de um e outro, eternal, vindo o terceiro, quanto a vista e a razão nossa se exprime, com tal ordem criou que o efeito vendo, de adorar seu autor ninguém se exime. Depois de admirar a infinita sabedoria de Deus na criação do universo, narra o poeta como sem aperceber-se, achou-se elevado ao sol, em que estão as almas dos eruditos na teologia. Dos espíritos mais reluzentes os circundam em um deles, São Tomás de Aquino, revela o nome dos seus companheiros. Dante elogia a vida contemplativa. As palavras proferidas no canto anterior por São Tomás criam duas dúvidas no ânimo do poeta. O santo, tratando de resolver a primeira, esboça a vida de São Francisco de Assis. Acabando São Tomás de falar, ajunta-se a primeira coroa de doze espíritos resplendentes, mais uma coroa de igual número de espíritos. Um destes, São Boaventura, franciscano, tece louvores a São Domingos, depois da notícia acerca dos seus companheiros. O poeta descreve a dança das duas coroas de espíritos celestes. São Tomás resolve a segunda dúvida de Dante. Adão e Jesus Cristo são seres perfeitíssimos, por serem obra imediata de Deus. Mas ele não pode ser comparado nem a Adão, nem a Jesus Cristo. Conclui o santo, advertindo do perigo dos juízos precipitados. E de quanto é sujeito a enganar-se quem julga das coisas pelas aparências. Beatriz pergunta a um espírito celeste, em nome de Dante, se depois da ressurreição dos corpos permanecerá a luz que emana de suas almas e se essa luz não prejudicará a sua vista. O espírito responde que, depois da ressurreição, a vista dos espíritos aumentará. Nisso, aparecem novos espíritos. Marte, cantos 14 a 18 Sem perceber, Dante encontra-se no planeta Marte, onde estão aqueles que defenderam com as armas a religião cristã. Aí o aspecto do céu vence toda a beleza passada, porque quanto mais se sobe, mais cresce o esplendor dos céus. As almas dos combatentes pela fé em Cristo estão dispostas em formas de cruz, vexilos de martírio e de vitória. Do lado direito dessa cruz move-se um espírito e, com paternal afeto, saúda a Dante. É Catiaguida, seu trisavô. Descreve ele a inocência dos costumes do seu tempo e lembra como morreu combatendo pelo sepulcro de Cristo, na segunda cruzada. O poeta orgulha-se pela nobreza da sua família. Cotiaguida continua falando a respeito da própria família e da antiga Florença. Deplora a chegada em Florença de cidadãos de outras terras. Lembra as maiores famílias da cidade, muitas das quais, no tempo de Dante, eram empobrecidas ou maculadas de infâmia. Dante pede a Catiaguida que lhe declare qual sorte lhe está reservada. Este prediz-lhe o exílio, a perseguição pelos inimigos e o seu refúgio na corte dos escaligeros. Exorta-o a falar do que viu e ouviu na sua viagem, sem receio de ofender ninguém. Beatriz conforta o poeta. Catiaguida mostra-lhe outros espíritos que combateram pela fé cristã. Sobem depois a Júpiter, onde estão as almas dos príncipes que governaram com justiça. Os espíritos se dispõem de maneiras a desenhar palavras de conselho aos que governam. Por último, se compõem na forma de uma águia. Júpiter, cantos 19 e 20 Dante fala a águia extremando uma sua antiga dúvida se alguém possa salvar-se não tendo conhecimento da lei de Cristo. Respondendo, a águia aproveita a ocasião para repreender os malvados reis cristãos do seu tempo que nunca obterão a graça de Deus. A águia louva alguns reis antigos que foram justos e virtuosos. Depois solve a Dante uma dúvida. Como possam estar no céu alguns espíritos que, na sua opinião, quando em vida não tinham tido fé cristã? Saturno, cantos 21 e 22 No cristal que em seu giro se movendo, o nome do monarca tem querido, que a todo vício foi flagelo horrendo. De áurea cor em que o sol é refletido, escada vi de tão sublime altura, que o topo aos olhos estava-me escondido. Dante sobe do céu de Júpiter ao de Saturno, no qual encontra as almas dos que se dedicaram na vida à celeste contemplação, onde vê uma escada altíssima pela qual vai subindo e descendo uma multidão de almas resplandecentes. São Pedro Damião vai ao encontro do poeta e lhe fala do dogma da predestinação. Os outros espíritos bem-aventurados aproximam-se do poeta, entre eles São Bento, o qual lhe indica alguns dos seus santos companheiros. Depois lamenta profundamente a corrupção da ordem por ele fundada. Sobe daí o poeta à oitava esfera, que é a das Estrelas Fixas. Estrelas Fixas, cantos 22 a 27 Como aos do pai e filho temperavam, de jovem aos fogos, vi e o movimento, vário que enroda o centro, seu formavam. Dos orbes sete eu contemplava atento, grandeza e rapidez e compreendia, distâncias e postos seus no firmamento. Descem Cristo e Maria no meio de anjos e de almas bem-aventuradas. Cristo, porém, logo desaparece, e o arcanjo Gabriel, em forma de chama, coroa Maria. Depois Maria sobe no impírio, reunindo-se ao seu divino filho. Beatriz roga aos santos que iluminem o intelecto de Dante. Eles manifestaram seu assentimento. O mais luminoso entre os santos, São Pedro, aproxima-se mais do poeta, o interroga sobre a fé. O apóstolo aprova inteiramente as respostas de Dante. O abençoa, singindo-o três vezes com seu esplendor. São Tiago examina o poeta sobre a esperança, perguntando em que ela consiste, se ele a possui, de onde veio nele. A segunda pergunta responde Beatriz. As outras duas respondem Dante. Aproxima-se São João, o evangelista, e diz a Dante que o seu corpo, apesar da comum opinião, morrendo, ficará na terra. O apóstolo São João interroga Dante a respeito da terceira virtude teologal, a caridade. Responde Dante, e os seus conceitos são aplaudidos por toda a corte celeste. Beatriz reaviva no poeta a vista que estava ofuscada. Aproxima-se Adão, que lhe fala e esclarece alguns pontos duvidosos de Dante. São Pedro exprobra os maus pastores da igreja, e todos os santos manifestam a sua aprovação às palavras do apóstolo. Novamente, o poeta contempla a terra, e depois, com Beatriz, eleva-se ao primum mobile. Primum mobile, canto 27 Por força do centésimo ouvidado, ainda antes de deixar janeiro o inverno, onde as esferas dar tão forte brado, que a fortuna de esperança alvo odierno fará que as popas deem lugar às proas, a armada correrá com bom governo, e após as flores virão as frutas boas. O primum mobile, a esfera maior e mais rápida na cosmologia de Dante, é a origem física da vida, do movimento e do tempo no universo aristotélico ptolomaico. Este céu, o céu físico supremo no universo, é encerrado apenas pelo impírio, a mente de Deus. Ascendidos no impírio estão o amor que transforma o primum mobile, e a virtude, o poder criativo, que o primum mobile derrama nas esferas inferiores. Portanto, o primum mobile, ou esfera primeiro móvel, determina a operação natural do universo, no qual a terra está imóvel no centro dos nove céus concêntricos giratórios. Como fonte física do movimento, o primum mobile serve como medida para as outras esferas, e é base do tempo, na medida em que o tempo é função do movimento. Em seu livro Convívio, Dante acredita a ptolomeu a postulação da existência desta nona esfera como uma forma de explicar o movimento ligeiramente variável das estrelas fixas, a oitava esfera, dentro da revolução diária de leste a oeste, dos sols ao redor da terra. Identificável apenas pelo seu movimento, o primum mobile também é chamado de céu cristalino, devido a sua transparência total. Dante envolve os olhos para Beatriz, que estava atrás dele, depois mira para a frente e vê um ponto brilhantíssimo, em torno do qual se movem nove círculos de luz, que giram mais rapidamente e são mais brilhantes quanto mais próximos estão dele. Aquele ponto é Deus, e os círculos são os coros angélicos. Beatriz esclarece a Dante que os anjos foram criados por Deus no mesmo tempo em que foram criados os céus. Fala-lhe dos anjos fiéis e dos anjos rebeldes, os quais foram precipitados no inferno. Censura aos falsos filósofos e os padres mentirosos que esquecem que o escopo da predicação é persuadir os homens a serem cristãos e vendem as indulgências para obter bens materiais. Empírio, cantos 30 a 33 Num só louvor eu, resumir querendo, Dela o que vezes mil tenha cantado, Frustrara o intento, o esforço meu perdendo, Pelo humano ideal imaginado, Não seria o primor que vi, mas creio, Gozá-lo todo, só a Deus é dado. Os nove coros angélicos aos poucos vão desaparecendo. Dante envolve os seus olhos novamente para Beatriz, cuja beleza é agora maravilhosa a tal ponto que renuncia a descrevê-la. Eles estão no empírio, e Dante vê um rio de luz cujas ribas estão esmaltadas de flores. Do rio saem centelhas que formam flores e depois voltam para as ondas. Enfim, vê uma grande rosa de luz na qual aparecem anjos e os mais bem-aventurados. No meio há um trono preparado para o imperador Henrique VII. Enquanto Dante contempla a rosa do paraíso, Beatriz sobe e vai ocupar o lugar que lhe pertence, no meio dos bem-aventurados. São Bernardo é o último guia de Dante. Ele lhe indica a Virgem Maria, toda brilhante de luz celeste. São Bernardo esclarece a Dante a composição da rosa do paraíso. De um lado estão os santos cristãos, do outro os hebreus, que acreditaram no Cristo que devia vir. Entre uns e outros, a Virgem Maria. Embaixo de Maria, mulheres hebreias. Mais embaixo, as crianças mortas logo após o batismo. São Bernardo pede à Virgem Maria que conceda a Dante contemplar a Deus. O poeta vê um tríplice círculo no qual está revelada a trindade divina. No círculo médio, vê figurada a efígie humana. No espírito de Dante, se forma o desejo de conhecer o modo da união da natureza divina com a humana. Um repentino esplendor lhe revela o mistério da encarnação de Cristo. E aqui termina a sublime visão. As asas minhas forem presa insana. Se clareado a mente não me houvesse. Fulgor que a posse de verdade aplana. A fantasia que valor fenece. Mas a vontade minha a ideias belas. Qual roda que ao motor pronto obedece. Volvia o amor que move sol e estrelas. E assim termina a, na minha opinião, maior obra já feita pelo homem. A Divina Comédia. Escrita e protagonizada por Dante Alighieri. Lembrando que esse vídeo é continuação de outros dois. Inferno e Purgatório. Gostaria de acreditar minha maior fonte de consulta. As traduções de A Divina Comédia de José Pedro Xavier Pinheiro. E de Vasco Graça Moura. Assim como o site The World of Dante. Da Universidade de Virgínia. Meu muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like. E compartilhar todos esses vídeos de A Divina Comédia com seus amigos. Lembrando que também estou fazendo vídeos nesse estilo sobre a série Fundação. Na descrição do vídeo estou deixando o link para vocês comprarem minha edição preferida de A Divina Comédia. Espero que tenham gostado dessa jornada pelo inferno, Purgatório e Paraíso. Um forte abraço e até mais.